Olá a todos e sejam bem-vindos à Licenciatura em Engenharia Biomédica e Biofísica. Este é um curso, licenciatura, que é oferecido na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa pelo Departamento de Física. Ao longo desta apresentação vamos aprender o que é que é Engenharia Biomédica, o que é que é este curso, porque é que tem Biofísica no nome e o que é que a distingue. Vamos perceber que áreas é que vão aprender neste curso e que saídas profissionais têm. Vamos a isso. O que é, então, para que serve a Engenharia Biomédica? Esta é uma área muito vasta que envolve o desenvolvimento de soluções tecnológicas para a área da saúde. Neste sentido, abarca várias fases ou várias etapas na saúde, desde o bem-estar, a prevenção da doença e manutenção da saúde, ao diagnóstico, à terapia, à reabilitação. E, quando nada disto é possível, à substituição de órgãos, tecidos e muito mais. Na Engenharia Biomédica desenvolvemos a fronteira do conhecimento e a fronteira da tecnologia aplicada à área da saúde. Tal como, neste caso, temos, de certa forma, uma retina artificial que é montada ou que é, na verdade, construída sobre uma lenta de contato. Então, nestas áreas de conhecimento, nós temos de tudo um pouco. E, pelo menos para mim, é uma das coisas que acho fascinante na Engenharia Biomédica. É esta multidisciplinaridade, este conjunto imenso de áreas que podemos aprender e trabalhar. Nestas áreas de conhecimento incluímos os dispositivos médicos e saúde digital, as dinheiro e tecidos e órgãos artificiais, interfaces pessoal-máquina, lasers e medicina, modulação de sistemas fisiológicos, a nanomedicina, as neurociências, radioterapia, robótica médica e protésica, e ainda sinais e imagens biomédicos. Esta imagem é um exemplo daquilo que é possível, hoje em dia, fazer, de forma simples, com engenharia de tecidos. Nomeadamente, a impressão de um licerce, ou em inglês, scaffold, no qual são semeadas células, neste caso, condrócitos, que produzem cartilagem. Esta cartilagem vai crescer e vai, digamos, substituir este licerce, construindo uma nova orelha, ou pavilhão auricular. Nós falámos até agora de Engenharia Biomédica, as suas várias áreas, mas o nosso curso não é só Engenharia Biomédica, é também Biofísica. Mas porquê? Porque queremos ir mais à além. Queremos ir mais à além no estudo do ser humano para melhor construirmos modelos de saúde e de doença e, por conseguinte, conseguir construir melhores instrumentos, dispositivos, serviços e aplicações. O que é que isto quer dizer? Nós conseguimos, neste curso, ir mais a fundo na compreensão da vida, ao contrário do discurso de Engenharia Biomédica. Isso dá-vos uma vantagem muito interessante, também no diálogo com profissionais de saúde, perceber as suas necessidades, encontrar soluções inovadoras e conseguir implementá-las. Isto é um exemplo de um outro dispositivo, na verdade é um pulmão artificial, é um sistema de membranas, no qual o sangue, o doendo com insuficiência respiratória, como, por exemplo, agora neste contexto pandémico terá conhecido, no qual o pulmão não consegue ventilar o suficiente, o sangue não consegue ser oxigenado o suficiente, pelo que esta oxigenação ocorre fora do corpo. Isto é um pulmão extracorpóreo, por assim dizer, constituído por um conjunto de membranas, no qual é atravessado, ou qual, digamos assim, insuflado oxigênio, por assim dizer, e este, pois, migra ou difunde, na verdade, para o sangue oxigenado. E mais, o que é que nós podemos dizer mais sobre esta licenciatura? Bom, algo que nos tem distinguido é a experiência. Portanto, no final do terceiro ano da licenciatura, existe um estágio de investigação, pode ser realizado em laboratórios ou em empresa, e, mais tarde, podemos fazer um mestrado, e já vamos falar sobre ele, dissertações de mestrado em Portugal ou no estrangeiro. Portanto, o nosso curso tem, já culturalmente, esta prática de realizar em estágios, nos sítios, nos grupos de investigação, nas universidades mais famosas do mundo, quer na Europa, quer, inclusive, nos Estados Unidos. E, inclusive, em termos de dissertações de mestrado, já um colega foi realizar a sua, por exemplo, na Austrália. Portanto, aqui neste curso, de certa forma, o mundo é o vosso limite. E, se calhar, um dia poderão fazer a dissertação de mestrado também em órbita, ou na Lua ou em Marte. Vamos ver como é que isto evoluiu. Nestas experiências práticas, muitos colegas têm também optado por estudar uma espécie de radioterapia, terapia com protões e hadrões. Portanto, vocês vão aprender mais sobre isto. E, neste caso, vêem uma máquina sofisticadíssima, no qual protões são acelerados e conseguem tratar tumores de difícil acesso, quer do ponto de vista cirúrgico, quer do ponto de vista quimioterápico, ou de quimioterapia, são tumores que não respondem. por exemplo, os tumores da cabeça e pescoço, quer, por exemplo, também em tumores pediátricos, ou melhor dizendo, tumores que aparecem em crianças, e por serem tão jovens e estarem em crescimento, as suas células são particularmente sensíveis à radioterapia. Pelo que, aqui, a terapia protónica parece como uma solução. Por fim, que saídas profissionais é que temos de licenciatura? Até à data, nós temos encontrado os alunos todos empregados. Não há falta de emprego e, grosso modo, obviamente, basta submeterem o vosso currículo, Vite, para uma empresa e são chamados. Algumas destas empresas são na área dos dispositivos médicos, outras são na área farmacêutica, instituições de saúde, existem quer empresas, quer grupos de investigação e, quer mais de metade dos vossos colegas teoricamente opta por prosseguir a investigação, ou então alguns dos colegas têm seguido para consultoria em sistemas de informação, poderão estar a trabalhar em áreas mais relacionadas com a saúde ou não, mas cujas vossas competências ou as competências adquiridas durante a licença turda e depois durante o mestrado vos tornam particularmente amedecíveis por este tipo de empresas. Por fim, e se quiserem construir, temos a vossa própria empresa, são super bem-vindos. Aqui a FECUL Ciências e o Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica, já vamos falar sobre ele um pouco, tem vindo a dar origem a um conjunto de startups inovadoras. Poderão trabalhar nas mais variadas áreas, este é um exemplo de utilização de printing 3D, portanto, nas mais variadas áreas e com as mais variadas tecnologias sofisticadas, portanto, tecnologias digitais como impressão 3D para construir próteses à medida. precisamos dizer o porquê ciências. Porque é única com biofísica, é única que desenvolve e cultiva esta perspectiva dos dispositivos médicos e saúde digital, tão agora em voga nos momentos de confinamento e de certa forma está a explodir, única na experiência de investigação internacional, na formação de startups e única com o Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica que é, de certa forma, a vossa segunda casa na faculdade no qual muitos dos vossos docentes ou maioria dos vossos docentes em Engenharia Biomédica trabalha e realiza a sua investigação e no qual os vossos colegas às vezes vão estudar, vão fazer trabalhos, vão fazer estágio, vão fazer as dissertações de mestrado. E por fim, é a única que tem o apoio do ENE2B2, o Núcleo de Estudantes de Engenharia Biomédica e Biofísica que são super dinâmicos e que vos apoiam desde o primeiro dia que estão na faculdade a saírem. Portanto, a faculta vos ajuda não só do ponto de vista académico mas muito mais a viver a universidade. Se estiverem endereçados no curso tiverem alguma dúvida entretanto vejam aqui o link do Departamento de Física vamos agora dar um salto em olhos e que é composto no primeiro ano do primeiro semestre por uma formação base em Matemática e Física Programação mas também já na vertente de saúde humana temos cálculo diferencial integral 1 álgebra lineária de geometria analítica mecânica A anatomia humana e programação portanto programação hoje em dia é uma ferramenta que todos nós devemos conhecer e é aquilo que o mercado muitas vezes nos dá perguntar a procurar e mesmo decidam ir para investigação que seja no mar e até mais biológica a capacidade de vocês programarem tornam-nos diferentes tornam-nos especiais nestes grupos de investigação e mais uma vez no mercado as Matemáticas e a Física vão ser importantes para perceberem os conceitos mais adiante relacionados com Engenharia Biomédica e com Engenharia Biofísica portanto são ferramentas que vocês estão ou irão adquirir para conseguirem chegar muito mais longe e assim o mesmo acontece no segundo semestre com cálculo diferencial integral 2 elementos probabilidades estatísticas o eletromagnetismo com fundamentos química e bioquímica então como vê é uma formação super transversal multidisciplinar e que no primeiro ano vão poder ter um cheirinho de Engenharia Biomédica e perceber como é que estas coisas começam a encaixar nesta unidade curricular no qual já há muitas vezes um estágio de observação como podem ver robôs cirúrgicos podem às vezes até participar e construir experiências para a ressonância magnética que era aquela primeira imagem que vimos de início e muito mais segundo ano primeiro semestre temos o cálculo diferencial integral 3 verdade termodinâmica e teoria cinética ondas acústica óptica biologia celular laboratórios de Engenharia Biomédica e Física Médica e uma opção que é transversal são conhecimentos diversos no segundo semestre circuitos elétricos e sistemas digitais biomecânica a fisiologia humana desenho assistido por computador e depois áreas também transversais economia e gestão e empreendedorismo no terceiro começamos ainda a ter algo mais específico na Engenharia Biomédica e vamos falar inicialmente tópicos de Física e Engenharia que cobre alguns aspectos da mecânica quântica útil para percebermos até princípios do enregulamento de proteínas funcionamento de determinados sensores que são usados depois em biosensores ou como transdutores de outro tipo de informação vamos falar sobre a mecânica dos fluidos muito importante para perceber por exemplo o sistema cardiovascular e inclusive é como por exemplo podemos desenhar melhor nanorobôs processamento de sinal é a autoridade curricular bem como eletrónica analógica e digital percebermos aqui um pouco como construir também hardware eletrónico hardware também mecânico com base em conhecimentos anteriores os métodos numéricos física médica em diagnóstico e terapia e no final da licenciatura física e tecnologia das redições processamento de sinais e imagens biomédicos dispositivos médicos e saúde digital a histologia e bioquímica clínica vamos perceber o que é que na verdade aquelas análises que lá em casa significam e como é que nós podemos agora usar tecnologia para fazer isto de forma mais inteligente encontrar padrões recorrendo algoritmos de inteligência artificial que nos possam ajudar ou que possam ajudar os profissionais de saúde fazendo um diagnóstico mais atemporado por exemplo e por fim temos então o nosso estágio em engenharia biomédica e biofísica então quem é que se pode ajudar? bom quem tiver paixão por engenharia biomédica e biofísica via concurso nacional de acesso via concurso especiais e regimes de reingresso e mudança para instituição curso do ponto de vista concurso nacional existem 45 vagas por ano com provas de acesso incluindo a física e a química e a matemática 50% da classificação final do ensino secundário mais 50% da classificação das provas específicas compõem a nota de candidatura para as quais existem classificações mínimas de 120 pontos em 200 esteticamente isso não vai ser problema para vós ainda outros concursos especiais para quem tem já outros cursos superiores e outros diplomas e para os maiores de 23 e por fim colegas que estiveram no outro curso e vão seguir a sua paixão por engenharia biomédica transitando de curso ou descobrem a paixão enquanto estão a frequentar outro curso e grosso modo é isto que a engenharia biomédica e biofísica é um curso a dois ciclos licenciatura os vai dar estas ferramentas para aprenderem coisas muito mais interessantes a nível do mestrado abraço ao desafio e rus responsáveis